Alô galera do outro, aqui é o Ramiro. Hoje eu vou falar como desabilitar o Avast, a versão mais nova. Sobre o Avast, vamos ver a versão que é, qual é, a versão 17.8 G3 e 18, não sei se aqui já é a versão 2018 lançamento, mas vamos aprender a desabilitar ele, ele mudou a interface agora. Vamos lá desabilitar ele, aqui vai vir em cima do Avast, com o botão direito em cima dele, no ícone, está aqui, você clica em cima, tem lá, controle dos módulos do Avast, vai ter lá sim, desabilitar por 10 minutos, desabilitar por 1 hora, desabilitar até que o computador reinicie e desabilitar permanentemente. 10 minutos, está aqui, se você desabilitar 10 minutos, vou desabilitar ele, vai pedir permissão, você deseja continuar, agora você está perguntando aqui para, 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 para de componente. E aí, para, 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 está desabilitado. Normalmente clica em habilitar todos os módulos do avate. Aí ele reabilita. Se clicar em desabilitar, para cada 10 minutos ele vai ser reabilitado novamente os módulos. Normalizou já. Com uma hora ele vai reabilitar por uma hora. Vai ser reabilitado os módulos do avate. Até que o computador reinicie. Quando ele for reiniciar, ele vai ser reabilitado novamente. Mesmo que o computador desligue no outro dia, ele vai ser reabilitado novamente. Se clicar em desabilitar permanente, ele vai ficar desabilitado. Mesmo que o computador reinicie, ele vai ficar desabilitado. Tem muito cuidado com essa 4ª opção aqui, porque o seu avate vai ficar desligado permanentemente. Você vai ter que reabilitar ele novamente, manualmente. Se clicar essa opção aqui. Você pode perceber que tem um aviso lá. Todos os módulos do antivírus estão desligados. Resolve o problema. Clico em sim. E vou reabilitar os módulos. Também. Está aí os módulos aí. Isso aqui é a nova interface do avate. Não sei se já é o avate 2018. A versão 2018. Porque na configuração de atualização não mostra. Não mostra que é a versão 2018. Provavelmente é. Era isso para hoje. Eu peço que vocês dê um like nesse vídeo, se esse vídeo for útil. Compartilhe, comente, dê seu like e comente o vídeo. E se inscreva no meu canal e dos 3 canais que eu tenho aí. Você é seguro. HG Tutoriais e Miridroid. Valeu, tchau. Abraço e valeu.